Após 21 rodadas disputadas, a Ponte Preta conseguiu abrir uma boa distância para a zona de rebaixamento. A cinco pontos do CSA, a Macaca possui hoje a maior distância do Z4 desde o início do Campeonato Brasileiro. Eu gostei muito. Eu acho que o mais importante é você saber que você está em crescimento e você saber que tem muita coisa pela frente, porque hoje só foi uma etapa. Mas uma etapa que precisava ser vencida para você afastar um pouco da zona que preocupa todo mundo. Com três vitórias nas últimas cinco rodadas, a Ponte Preta vem demonstrando uma grande evolução dentro de campo em relação ao início da temporada. E a chegada de novos reforços pode auxiliar ainda mais a Alvinegra daqui para frente. O Elvis vai dar aquela questão técnica que eu citei. Vai dar essa melhora técnica num setor que é muito importante. E ela é necessária ainda com a chegada de mais esses novos companheiros. Gostei muito, muito do Matheus. Matheus passou a régua, como a gente fala. Elogiados pelo treinador, Elvis e Matheus Silva já deixaram as suas marcas na estreia com a camisa da Alvinegra. Os dois marcaram na vitória contra o Operário e foram destaques da Macaca na partida. Muito feliz, né? Desde o dia que eu cheguei eu falei que trabalho não iria faltar. E os meus companheiros me ajudaram demais desde o começo quando eu cheguei aqui com a Missão Tec. Então hoje é um dia para se festejar sim, mas com os pés no chão eu tenho muito a melhorar. E agradecer o apoio do torcedor, né? Que nos apoiou do começo ao fim. Quando eu cheguei hoje aqui no Majestoso eu já sabia que a gente ia fazer um grande jogo. Então agradecer o apoio do torcedor e contamos muito com eles e precisamos muito deles. Valeu! E após a chegada dos cinco primeiros reforços, a Macaca anunciou nessa segunda-feira mais duas contratações. A primeira é a do zagueiro Guilherme Souza. O jogador, que estava no 15 de Piracicaba, chega em definitivo com o contrato até o final de 2023. Aos 25 anos, Guilherme Souza era titular do Inhoquim na disputa da Copa Paulista. Revelado pelo São Paulo, o zagueiro também possui passagens por América Mineiro, Rio Claro e Lemense, clube que disputou a última Série A2. O outro reforço anunciado nessa segunda foi o meio atacante Everton. O jogador, que pertence ao Grêmio, já teve o nome regularizado no boletim informativo diário da CBF e fica à disposição de Hélio dos Anjos para o duelo de quinta-feira contra o CRB. Aos 33 anos, Everton chega com contrato até o final da Série B. Em sua última passagem no Cuiabá, o jogador disputou 19 partidas com um gol marcado e quatro assistências. Olha, o Everton pode ser até que jogue na quinta-feira, hein? Porque o Luca não tem condições. Não está participando do treinamento, está na transição. Danilo Gomes também em problema físico. O Barça jogou 33 minutos contra o Grêmio, saiu lá com desconforto muscular, também não está em condições. Então, pode ser que ele, a menos que o técnico coloque no banco, pode ser também, né? Porque o Nicolas, por aquilo que jogou contra o Operário, é o titular absoluto. Se ele for jogar com dois atacantes, aí pode ser que ele coloque o Everton. Se ele for jogar com um atacante só, aí não coloca o Everton. Aí joga o Fessi mais adiantado, como foi na partida contra o Grêmio. Você vê que o critério... Aliás, contra o Operário. É, o critério usado com o Elvis, né? Que veio para jogar. O Everton é a mesma coisa, tá? Foi contratado para ser titular, para jogar. E aí, qual foi o critério com o Elvis? Na hora que ele reuniu condições, já foi direto como titular. Eu não acho que o Everton vá para o banco, não. Se tiver condições, ele entra como titular, Batista. E acho que ele acerta, tá? Acho que o Hélio acerta. Jogador desse nível aí, desse gabarito, reuniu condições, tem que pôr na arena. E para você, CH? Eu repito, o time da última vitória, inteirinho. Sem mexer nenhuma peça. Se puder. Não sei se pode. De repente surge um problema de última hora. Eu mexeria em ninguém e levaria o Everton para o banco de reservas. Eu quero falar sobre o Everton. Olha, mas tem um detalhe. Sabe por que que não pode? Ah, não. O Nicolas é do Internacional, né? Ou é do Grêmio? O Nicolas é do Grêmio. O Nicolas é do Grêmio. Então, se ele é do Grêmio, ele não pode jogar. Não, mas o jogo da ponte é contra o CRB fora de casa, Matista. É, pô. É o Guarani que joga contra o Grêmio. Ah, perfeito. Desculpa, então. Errou. Errou. Exatamente. Errou. Errei. A ponte joga contra o CRB. Então, tá tranquilo. Desculpa, CH. Não, imagina. Eu levaria o Everton para o banco e eu quero aguardar sobre o Everton para não criar uma expectativa muito grande e a decepção ser igual à expectativa. Então, quero ver, ele é um nome que tem condição de ajudar muito a ponte, aumenta o leque no ataque, né? É. É diferente de você contar com um garoto, é um cara muito experiente, que sabe jogar futebol, mas eu ainda quero aguardar. O time, para mim, em casa, mostrou, Gleger, Batista e telespectadores, competência suficiente para receber a sequência de escalação. Então, eu não mudaria nada. Escalaria o mesmo time que enfrentou o Perário nos 3x0. E ontem, o portal carlosbatista.com.br deu a informação do zagueiro Guilherme, que foi contratado junto ao 15 de Piracicaba. A informação foi do Leandro Boles, que é de Piracicaba e trouxe, portanto, a informação da contratação do zagueiro. Ele fez, acho que 3 ou 4 partidas Copa Paulista. Esse é o zagueiro que está chegando, Guilherme Souza. É, e eu recebi a informação que ele esteve lá na Lemense, que disputou a Série A2. O Atibaia, que mudou lá para a Leme, e disse que foi muito bem. Diz que é muito bom o jogador, o Guilherme Souza. Informações lá de Leme, do pessoal lá, que a gente tem amizade. Então, estão dizendo aí que é uma boa contratação. Eu acho que é sintomático. Ele fez um gol pela Lemense. Nós temos esse gol, hein? Eu acho sintomática a saída. Eu acho que tudo sinaliza para a saída do DG. Eu não queria que isso acontecesse. Eu queria que ele continuasse. Mas a ponte não pode perder o negócio, caso receba a proposta. Também não pode entregar o jogador de qualquer maneira. Tem que vender bem. Mas eu tenho a impressão, com a saída do Renan, do Red Bull, que o DG pode ir para Bragança. É o seguinte, a janela vai fechar no dia 15. Até lá o Red Bull pode inscrever, sim, o Douglas Mendes. Mas pode ser que o Red Bull compre e também não leva agora. Sim. Pode ser que o DG permaneça na Ponte Preta. E aí tem outros zagueiros lá, né? O Red Bull Bragantino tem um elenco muito forte. Sim. Então pode ser que ele compre agora e o DG continua disputando a Série B, a Bezona, pela Ponte Preta. E ele se apresenta lá no Red Bull Bragantino no final de novembro, começo de novembro. O campeonato da Série B vai terminar um pouco mais cedo, porque tem a Copa do Mundo. E tem um detalhe importante, Batista. Para o amadurecimento desse menino, o melhor para a carreira dele, sem dúvida, é continuar jogando na ponte. Porque cá entre nós, ele vai ser contratado pelo Bragantino. Imagine, hipoteticamente, a situação que o Bragantino comprou o DG. Acertou aí, levou para a Bragança. Ele não vai sair jogando lá, Batista. Então esse menino precisa de ritmo de jogo, de jogos, de quilômetros rodados e seria muito legal. E aqui na ponte ele é titular. É. Então, se eu sou o Bragantino, eu faço isso. Deixa na ponte. Acerto lá e fica aí. Fica na ponte até o final do ano. Fica na Série B aí, beleza. Janeiro você se apresenta aqui. Exatamente. Eu faria isso também. E a ponte também não pode fazer outra coisa, se não negociar esses meninos. Claro. Porque a situação financeira é dramática. E, felizmente, a ponte tem aí, olha, quanto vale o DG, né? O Amaral, o Leonardo. Sim. Qual que é o maior objetivo da base? Tudo acima de 8 milhões. O maior objetivo da base é esse. E você vê como é o time. O cara investe, faz, tem que aparecer um clube interessado, tem que vender, pô. Você vê como é o maior objetivo. A ponte até o time, ela foi correta. Foi corretíssima. Começo do campeonato, por necessidade, também não tinha saída, tacou toda a molecada para jogar desde o Campeonato Paulista. Olha o resultado agora. Eles amadurecimento, tiveram o amadurecimento, ajudaram o time e agora estão prontos para ser negociados. E o investimento na base está muito forte. Nós noticiamos aqui, colocamos as imagens. Está sendo feita uma reforma lá nos alojamentos do Sub-20. A estrutura que está sendo montada lá é uma das mais significativas dos clubes que trabalham com categorias de básica. O caso do Atlético Paranaense, é o caso de outros clubes, como a Toca da Raposa também tem uma boa estrutura. Então, a ponte está no caminho correto.